Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no Lobby. Aqui estamos no Lobby, vamos lá começar. Já podes começar? Ok, afinal não é 1x1 pessoal, é Wigman. Não sei como vai calhar, não é? Não sei. Eu já tenho rank no Wigman, portão, ajeitar isto. Já tenho rank no Wigman, portão, tem cheats ativados e não era 1x1. Vai levar meu busto. Ok, então é. E aí vem que o chit tem que se ativar. Não sei como é que está bem morto. Com logs. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aqui esta Só deve ser um joguito Um joguito básico Um joguinho 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 Aqui esta uma vitória É sim vai ser É sim vai ser Aqui um atrás Che está a chitar Está a chitar Está a chitar Eu aqui com os cheats Tipo ligados Cheats ligados Para Má Pela Ok Que Tau Tchau Tau Tau Tá aqui na Iago Estou aqui com os cheats ligados 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 Estou tão habituado a falar pelo CS Estou aqui com os cheats ligados Estou aqui com os cheats ligados Que puta de susto Estou aqui com os cheats ligados 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Cicinada Vamos agora! Ok! Muit, muit! Muit! Tchau, Sharks. Tchau, Sharks. Oh. Estou a vê-los. Estou no short? Estou a vê-los. 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 Olá pessoal, esse vídeo foi este, espero que não tenham gostado, me agradeçam para apoiar, para utilizar os sites mas não estão ativos Fica para a próxima, até o próximo vídeo e f...